Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo Rodrigues, gerente de soluções na Agora. Eu sou o Victor Ferreira, gerente de produtos aqui na Huawei. E agora, em parceria com a Huawei, apresentaremos soluções de conectividade com gestão em nuvem. Agora nós vamos falar de soluções de conectividade para escritórios e co-working. O maior desafio nesses cenários é a atuação independente e descentralizada dos elementos de rede, o que dificulta muito o gerenciamento e a manutenção desses equipamentos. Isso vai impactar no custo de mão de obra, no tempo do gerenciamento e, ao mesmo tempo, na experiência do usuário na navegação de internet e no controle de acesso. Nas soluções de conectividade Huawei, os elementos de rede, switches, access points, Fire OSD1, operam de modo orquestrado e colaborativo. Na rede wireless, o homing dos usuários é feito de maneira suave e sem perca de sinal, o que melhora o desempenho da rede e a experiência do usuário. A cobertura da rede Wi-Fi é ajustável, auto-adaptável à mudança de cenários. Nossas soluções possuem um alto nível de segurança, com controle de autenticação e navegação dos usuários. A operação e manutenção é feita através da nossa plataforma de gestão de elementos de rede, baseada em nuvem, através de uma interface amigável com todos os elementos de rede. E para saber mais sobre os nossos produtos e soluções, entre em contato com a gente.